e prezados amiguinhos chegou a hora de dizer adeus essas ótimas botas que eu tenho aqui da west coast há dois anos não é tão pouco mais eu acho e olha o declive aqui tá muito acentuado cara tá me incomodando demais né para andar e tal até gosto desse aspecto rústico assim mas essa 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 declividade tá me incomodando esse lado tá um pouco menos eu não sei se é o peso jeito que eu tô falando também onde superfície irregular né calçada rua então acaba que pode ser que um lado desgaste mais do que o outro agora tô usando essa daqui também da west coast comecei hoje tinha comprado faz um mês ou dois mas eu não tinha estreado ainda e agora eu vou meio que fiz esse vlog também para isso vai marcar o dia que eu comecei né para ver quanto tempo ela dura e tal essa que eu tenho pressão foi mais de dois anos cara se eu não me engano porém cara não é isso que eu quero falar não é só isso que eu quero falar eu queria falar com algum talvez especialista intelectual brasileiro que possa me explicar isso aqui olha só eu chamo de síndrome do traseiro quente todas as minhas calças bicho elas rasgam aqui no fundo fundilhos e nessa região por algum estranho motivo não sei o qual é o motivo eu não sei se eu atrito mas porra tem desse lado tem desse porque só aqui cara e eu só sinto quando vejo aquele um friozinho subindo né eu tenho que comprar mais uma calça jeans cara agora eu comprei essa aqui eu comprei uma calça jeans eu tenho uma calça por por vez assim sacou essa daqui é a nova tipo daqui dois meses ela começa a rasgar também eu tenho que comprar outra ai cara mas é foda né tudo bem que eu tenho uma bela de uma bunda né uma bunda maravilhosa poderia estampar aí revistas de no artístico digamos assim mas porra olha só vamos botar aqui do lado pra vocês verem que coisa ridícula velho ó tem cabimento isso essa barriga também não me deixa chegar no chão demais mais uma calça jogada fora dois meses depois e agora vou com essa aqui esse é que é esse essa bota e essa nova calça jeans mas sempre fashionista né eu não posso deixar de ser um fashionista um fabuloso fashionista abraços